E aí Bem amigos aqui da moto zap importe estamos aqui com a moto do zapim aqui fazendo uma cirurgia nela Moto do zap importa Tiramos o tanque fora desligamos aqui as mangueiras de combustível aqui ó Está vendo ela aqui desligada superior e inferior O tanque está ali Apoiado aqui no tapetezinho para não arranhar aqui é o alojamento do conjunto bomba de combustível que foi tirado E aqui está a criança nasceu Aqui é o zap importe Dono da proprietária da motocicleta Entusiasta da mecânica Aqui senhores pasme aqui é um filtro de combustível que o zap importe projetou na época que não tinha o original Mas funcionou viu funcionou bem Mas vamos agora deixar tudo original aqui ó Tiramos o conjunto Zap importe mandou buscar aqui ó Diretamente da BMW O kit Original Abre aí zapinha Kit original filtros e pré filtro Para a gente colocar zero Esse aqui ó Verdinho ó A diferença É o pré filtro que fica aqui ó Está vendo aqui como está preto escuro Amassado E olha no ovinho como é Ele tem só essa curvazinha aqui Mas é 100% zero E aqui é a diferença do original aqui ó Que vai ficar aqui nessa região Está vendo? Esse é o filtro original dela Que é de alumínio externo E vem o material interno Original BMW Ok? Símbolo BMW aí ó 100% original Comprado na revenda Então vamos tirar aqui ó A diferença Vamos tirar essa Essa intervençãozinha aqui toda E vamos colocar esse filtro original aqui no lugar Vai ficar bastante compacto Vai tirar essa mangueira longa Por que essa mangueira longa está dando inconveniente? Porque a boia senhores Ela passa aqui ó Está vendo aqui a boia O tanque Ela vem para cá ó Limite máximo E vem para cá limite mínimo Mínimo né Só que o filtro está incomodando ela Ela tem que entrar até aqui ó Está vendo que ela tem que entrar até aqui E o filtro está Esse filtro que foi colocado está incomodando ela Topando nela entendeu? Então essa Intervenção foi feita? Foi feita A moto funcionou? Funcionou Mas podendo deixar a original A moto Melhor Porque você vai ter um conjunto operando Toda a forma Correta Então a gente vai montar aqui direitinho E já já eu passo para vocês Como é que fica a forma original Então fica aí ó Grava essa forma que está aqui agora Vai vendo aí ó A boia não está tendo O custo dela completo Por causa da mangueira aqui do filtro Ele está pesado aqui Fica Fica forçando E fica encostando na boia Então a boia só vinha até aqui E parava Ela tem que vir até aqui O final de custo dela E até lá Está vendo? Então vamos instalar agora O novo filtro para vocês verem Ok? Pronto Agora já foi montada A bomba nova O kit novo Que dá a boia E dá Filtro de combustível Saiu esse antigo aqui A diferença Saiu esse antigão aqui Que foi adaptado E entrou o original BMW Que está aqui ó Para a setinha apontando Normal para a saída do combustível O combustível vem aqui da bomba Passa por aqui Para essa curvatura aqui Sai aqui E aqui ó Manda Para o corpo de injeção da moto Que sai pela mangueira embaixo E aqui os senhores podem ver A boia está tranquila aqui Ela está relaxadíssima Ela vai para o custo dela normal E volta E não topa no filtro Você vê a diferença que estava né A mangueira estava passando por aqui ó E agora a mangueira passa antes Da boiazinha Então agora está o conjunto 100% original 100% montado Na forma como deve ser montado E aqui foi colocado o pré filtro novo Foi encaixado direitinho lá na bomba Então está tudo Pronto para ir para o tanque agora Vendo aí o custo da boia Que não topa na mangueira mais Olha lá no meu dedo aqui ó Está livre e livre agora O custo da boia do tanque Ela vai para o custo dela aqui E ela volta tranquilamente E o filtro ficou em perfeita Instalação aqui Com a mangueirinha curvada A mangueira específica para combustível Tanto interno quanto externo Ela vai ficar submessa ao combustível né A curvazinha aqui bem relaxada Tranquila Para não haver rachamento futuros E ficou 100% específico agora E o filtro é basicamente original né Não tem mais dor de cabeça com esse filtro aqui Que ninguém sabe se ele poderia danificar futuramente Ou se ele dá algum problema Que não é o filtro original né Mas serviu muito bem viu Cabe salientar que na falta do original Esse aqui serviu muito bem Mas agora não Agora tudo original Pronto para pegar a estrada Rodar vários quilômetros Beleza galera Quando finalizar aqui a moto funcionando Neste momento mais um vídeo aqui Para continuar isso E agora a moto altamente montada Tanque no lugar Sistema de combustível Ligado aqui com as mangueiras Capa colocada Os bancos colocados E agora vamos para o nosso teste aqui né Bomba acionando Vamos para a partida E aí Regulagem top Sistema lá O botão já não está muito quente né Ela está lá em Chabilizadinho de UMPMs Se encontra na reserva Nessa luz amarela aqui é a reserva Aqui é o neutro Aqui é o ABS Mas aí está Total total Sem vazamento nenhum As mangueiras conectadas Direitinho aqui Sistema de combustível E Filtro de combustível Trocado com sucesso Estou normalizado 100% Operando Perfeitas condições Ok? Mais um serviço elaborado com sucesso Como você vai ver Aumentos Filtro de combustível E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí